Eles não tem o visão Estão no meio das árvores, estamos secos Defender esse morro aqui E tomar cuidado costas aqui na cidade Cara, eu vi um vulto lá na cidade Ah lá, eles estão correndo W Estão correndo W, campo aberto Carro, carro, carro Embaixo, na pedra Na pedra, aqui, ó Calma, calma Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem mais um aqui embaixo Tem mais, tem mais Vou me curar, hein Estou deitando aqui e estou me curando Vai, cara, carro